E aí, pessoal, eu sei, eu sei, eu sei, tô vacilando, não tô publicando muito, não tô conseguindo também, então assim, eu sou muito, tenho estado muito ocupado por causa do trabalho, de cuidar da família e tudo mais, então espero que vocês entendam, até porque o meu canal é minúsculo, também eu sei que ele não vai fazer falta aí se eu não atualizar por um tempo, mas assim que der, por exemplo, quando a minha filha entrar de férias, ou eu entrar de férias, eu prometo ser mais engajado aí, porque enfim, é o tempo que a família, que a vida me permite. Pô, hoje eu trouxe alguém muito legal que eu tenho acompanhado desde que eles marcaram, não sei se foi ano passado, ou uns meses atrás, um papo com o Jones, né, o Jones divulgou, aí eu achei muito curioso uma vertente marxista dentro do PDT, ainda que vocês sempre frisam que não é lá dentro uma, como é que chamam, uma corrente, exatamente, né, mas beleza, você pode falar disso depois. Mas o Lucas, que não é o Chico Barney, né, porque enfim, é o Lucas Barros que não é o Chico Barney, não sei se você conhece o Chico Barney, mas o nome dele é Lucas de Barros, então é só uma coincidência. Cara, queria que você se apresentasse nos termos que você acha conveniente aí, contasse um pouco de você, enfim, conta aí pra gente quem é o Lucas. Boa, muito obrigado, Rafa, pelo convite, tá, quero muito agradecer, meu nome é Lucas Barros, sou estudante de Direito na PUC de São Paulo, a nível político eu tenho um canal no YouTube chamado Central do Trabalhismo, onde a gente vai debater tanto a parte teórica, de pensamento crítico, de marxismo, tanto na teoria marxista quanto no âmbito latino-americano e brasileiro, que eu acho muito importante, vamos debater o pensamento do nacionalismo brasileiro, a tradição do trabalhismo brasileiro, que é o que a gente se propõe a reivindicar aqui, né, a gente debaixa toda essa teoria, também debatemos conjuntura, crítica, a gente pretende criticar a esquerda, o governo Lula, denunciar o neoliberalismo, a austeridade fiscal, o entreguismo, falar de conjuntura, esses tempos a gente fez um vídeo sobre a questão do Glauber Braga, pra mim é central hoje, central. Então, falar dessa conjuntura, do que é central, e pra além da central do trabalhismo, eu construo a Ação Popular Revolucionária, você citou a APR. A APR é o núcleo de base marxista do PDT. A APR é isso, ela não é uma corrente, ela é um coletivo interno, ela é um núcleo de base, que é um núcleo, é um espaço, um movimento do PDT oficial, tá, e que reivindica a tradição trabalhista e o materialismo histórico dialético no âmbito filosófico e econômico na crítica da economia política. Isso a gente pode aprofundar aqui, mas é o campo, é o espaço que eu milito, e na juventude socialista do PDT, que é a juventude partidária do PDT. Perfeito. Cara, então, qual a primeira pergunta que eu sempre faço, que é quando, como e por que você se tornou marxista? Pois é, é recente, razoavelmente recente, não é tão de longe. Cara, eu, na verdade, engraçado, eu entrei no PDT, eu não era marxista, eu entrei no PDT com outra visão. Na verdade, eu entrei no PDT numa leva de pessoas que se aproximaram do Ciro, né, no primeiro momento, que eram... Pois é, foi muito comum entre os jovens, né, e é um grupo de pessoas decepcionadas. Apesar que eu não sou jovem. Não, é jovem sim, pô. Abaixo de 50, 60 é jovem ainda. Não, mas, ó, é uma leva de pessoas, acho que decepcionadas, com o petismo, com o neoliberalismo na esquerda, que infestou a esquerda e encontrou no Ciro uma alternativa a isso. Eu, apesar de isso não me caber mais, eu acho que foi bom, porque eu me encontrei no PDT e no trabalhismo. O trabalhismo, obviamente, é muito maior que o Ciro, né. Inclusive, eu nem... Vai ter até uma discussão se o Ciro é ou não, cabe ou não nessa tradição. E não cabe aqui discutir isso. Mas, nessa leva que eu entrei no PDT, então, eu era um social-democrata, simplesmente. Eu passei a ver e entender o que eu entendo até hoje, que é a impossibilidade da social-democracia na periferia do capitalismo, a partir de uma leitura, não de um autor específico, mas da teoria da dependência, da teoria marxista da dependência, que é a teoria que hoje eu sigo. Eles, na minha visão, explicam muito bem tanto essa questão... Eu acabei de citar aqui, capitalismo, da periferia do capitalismo, a impossibilidade de colocar em prática um projeto nacional reformista dentro dos limites da democracia liberal, capitalista e independente. Justamente por uma falta de segurança geopolítica, que, por exemplo, os países nórdicos vão ter, e porque a burguesia brasileira, que se pretende industrial, a Fiesp, a CNI, por aí vai, não topa, igual... Enfim, a burguesia independente latino-americana é assim, não topa esse projeto desenvolvimentista, vamos botar assim, sabe? A partir dessa impossibilidade de uma burguesia completamente rendida ao imperialismo, eu percebendo isso, percebendo que esse pressuposto básico de todo desenvolvimentista, que é aliança com burguesia industrial, burguesia nacional, a partir do momento que isso não é possível, que eu entendo que isso não é possível, eu procuro uma alternativa, eu procurava naquele momento entender o mundo, se eu já não me encontro mais nisso, eu precisava entender o mundo, e isso me levou ao marxismo. Eu encontrei nesse outro caminho não só um diagnóstico correto, como uma alternativa correta. Isso na crítica da economia política, isso no materialismo histórico-dialético e no horizonte final, que é o socialismo real. E hoje em dia eu só encontro saída para a questão nacional brasileira dentro de um horizonte de revolução brasileira. E é nesse momento que eu estou no marxista, então, eu deixo de lado uma outra perspectiva nacional reformista, de esquerda já, mas reformista, e me torno um marxista. Efetivamente, nesse momento, eu entro para a PR. Continuo no PDT, não acho que haja incompatibilidade, mas acho que a gente vai discutir isso em breve. Tá. Cara, e me diz uma coisa, dentro dessa sua jornada que você resumiu aqui, muitos ouvintes nossos, eles me mandam perguntas que eu costumo fazer, que se referem a questões mais pessoais. Então, por exemplo, dentro dessa sua jornada, como foi para a sua família, os seus pais, verem você uma pessoa de esquerda, até se radicalizando ali na frente, né? Você falou que é recente. Então, eu queria entender como você é aceito na sua família pela posição política que você assumiu. É, a minha família, ela tem posicionamentos diferentes ali, né? Eu tenho uma família, eu tenho um pai, mas especificamente, cirista, é bem engraçado, né? Meu pai, que me influenciou muito, inclusive, politicamente. E, ele é, apesar de não levar a política muito a sério, igual eu levo, ele tem essa visão muito próxima de mim. Então, nesse ponto foi tranquilo. Eu tenho outros familiares que discordam profundamente de mim, né? Eu tenho familiares próximos ao bolsonarismo, isso é, cada vez mais, cada vez mais, não, né? Já faz bastante tempo que é bem comum, né? Na vida brasileira. Eu tenho familiares próximos a isso. Também não tem muito debate, isso não é muito comum. Eu não sou desrespeitado pela minha família em momento nenhum. Eu valorizo muito isso. Eu acho que eles me respeitam muito e eu respeito eles também. E, e é tudo muito franco, né? E agora, mas como ninguém é muito ligado à política, na verdade, da minha família, não tem nenhum político na família ou pensador político, sabe? Ninguém dessa área. Então, os ânimos não são muito, sabe? Não tem muita discussão suja, assim, uma coisa desrespeitosa. Isso não acontece. Existe um debate, eles me questionam, sabe? Mas é tranquilo, ainda mais por ter um pai tão próximo. Isso é uma vantagem. Sim. Aí, então, você nunca teve receio de assumir determinada posição política dentro da sua família, né? Eles nunca criaram um ambiente que eu fosse ficar receoso. Claro que eu, enfim, não fico trazendo o tema tão à tona, né? Aham. É um clima chato. Mas, mas eles nunca me deram motivo nenhum para ficar receoso com isso, sabe? Legal, legal. desde que eu sou mais moderado até hoje que nem tanto mais, né? Sim, sim. Cara, e você falou que foi recente essa sua adesão ao marxismo e pela experiência que você tem até agora, né? Para quem está chegando agora, que é esse tipo de vídeo é um dos alvos que eu quero atingir as pessoas, é quem está chegando agora no marxismo, né? O que foram os seus aprendizados e se você tem recomendações, dicas para quem está chegando agora baseado aí na sua experiência? Cara, quem chega no marxismo eu acho que tem um problema. Eu acho que tem um problema na, vai, na maioria dos influenciadores comunistas, eu acho que tem coisas que a gente precisa começar a questionar um pouco na maioria, tá? Tem muitos ali que são muito bons, na verdade, muitos, a maioria são muito bons, mas tem questionamentos que a gente tem que ter, porque eu acho que quem chega agora, principalmente quando é jovem e influenciado por figuras políticas ou influenciadores políticos, às vezes youtubers, enfim, eu acho, eu entendo, e isso é muito importante para basear a minha visão de marxismo, eu acho que eles estão muito influenciados por uma literatura que é muito importante, comunista estrangeira e tem pouca leitura nacional e latino-americana, tá? Então, quando a gente fala de marxismo da América Latina, não existe uma leitura aprofundada de Agostinho Cueva, não existe uma leitura aprofundada de Ludovico Silva, que é da Venezuela, de Mariátegui, que é do Peru, Mariátegui é foda, sim, eu já tenho até vídeo no meu canal sobre, ou de brasileiros, eu estou aqui falando da teoria da Independência, o país da América Latina que menos leu Rui Mauro Marini e Vânia Bambirra é o Brasil, e eles são brasileiros, sabe? E Teutônio dos Santos também, porque eles escreveram no exílio e as obras não foram traduzidas, porque não existe essa valorização da teoria dessas pessoas aqui no Brasil, o marxismo brasileiro não procurou entender, primeiro, fazer uma leitura adequada do Brasil, por uma visão internacionalista que é muito importante e própria do marxismo, óbvia, óbvia, claro, eu também faço parte desse, eu também tenho esse horizonte, mas em nome desse internacionalismo esqueceram a questão nacional, esqueceram o estudo do desenvolvimento capitalista, esqueceram o estudo das particularidades do Brasil, e mais que o Brasil, da América Latina, que também é central, 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 América Latina, sabe? e eu acho que então uma sugestão é estudem o Brasil, estudem a América Latina, procurem entender esse campo do conhecimento que na verdade não é tão debatido, eu acho que até tem dentro desses youtubers comunistas, vamos botar assim, eu acho que ainda existem alguns que entenderam isso, e eu acho que o Jones Manoel é um grande exemplo disso, é um cara que procura debater o Brasil, ele tem um vídeo que chama, eu não sei exatamente, mas é um socialismo contra o Brasil, alguma coisa assim, procurar assim vai aparecer, e ele fala sobre isso, dos socialistas que parecem um ódio ao Brasil, uma coisa assim, e que nem procuram entender, não procuram estudar suas particularidades, e que na verdade é isso que é essencial, e que a gente vê nas revoluções mundo afora, que procuraram entender as particularidades nacionais, e que isso levou a um conhecimento importante que levou, e foi o que levou a revolução nacional chinesa, que seja cubana, a revolução cubana, que foi uma revolução altamente nacionalista, principalmente na sua fase democrática, sabe? Enfim, e por aí vai, tá? E todos os exemplos que você quiser usar. Então, eu acho que essa é a primeira coisa, recomendações mais diretas, eu acho que é a leitura da teoria da dependência, eu acho que é muito importante para adicionar, porque tem muito marxista que vai ter lido, por exemplo, a teoria do imperialismo de Lênin, né? O imperialismo, o estágio superior do capitalismo, é um livro, sim, eu não tenho palavras para definir, é excepcional. Para adicionar a esse debate, eu acho que pegar a teoria do imperialismo do Lênin e botar em uma perspectiva isso que eu falei, latino-americana, eu acho que é a teoria da dependência, estuda o imperialismo e a subordinação brasileira, então, a dependência sobre o prisma brasileiro-latino-americano. Eu concordo com você, para quem chega agora mesmo, talvez seja mais acessível ou disponível o marxismo mais eurocêntrico até, com um lance muito francês ali, com determinada estética, e realmente, do ponto de vista marxista, não faz sentido você não ter o desenvolvimento de teoria, e toda teoria, cara, ela tem, que é produzida no marxismo, digamos, espalhado pelo mundo, no nosso caso, como você diz, de dependência, a margem ali do sistema, para a gente, eu acredito que uma revolução brasileira ela vai ser brasileira, então, você desconsiderar a teoria criada no Brasil, no entorno, você está, está assim, sendo ingênuo até, de acreditar o que o Marx escreveu lá para a Inglaterra e para a Alemanha do século XIX, é a mesma realidade que a gente tem hoje, com toda a história da América Latina que é bem peculiar, no sentido que não dá nem para comparar a formação desses lugares, né, então, eu concordo com você que realmente falta para o brasileiro, para o marxista brasileiro, e eu sei que o brasileiro é mais problemático porque o marxismo do restante da América Latina, ele talvez é um pouco mais conhecido entre si mesmo, assim, né, pelo menos é o que me parece, então, falta para o brasileiro realmente, ter essa, para o marxista brasileiro ter essa noção de localização, tipo, pô, você está no Brasil e essa é a nossa realidade, então, eu concordo bastante com você e acho ótimo as suas dicas. Cara, você falou aí do trabalhismo, né, do PDT, né, quando você pensa e a gente olha hoje para o marxismo na internet ou, enfim, o marxismo no Brasil em geral, né, são muitas fronteiras que estão sendo, trincheiras que estão sendo disputadas, uma trincheira agora, por exemplo, é a da cassação do Glauber que não pode acontecer, né, então, tem muitas trincheiras disponíveis para você aderir, para você abraçar, para você fazer a sua ação política, política, né, quando você pensa nisso, você diria que qual é a sua trincheira? A minha trincheira, bom, primeiro, eu estou disposto a lutar em várias, a do Glauber é uma só, de mil, e eu acho que o Glauber, inclusive, fazer um comentário muito rápido, é central para a gente pensar o futuro de uma esquerda verdadeiramente nacionalista, rebelde, combativa, socialista, eu acho que é o exemplo de um parlamentar de esquerda e como um comunista deve lidar no parlamento purguês, mas, fechando esse parênteses, essa é uma das minhas trincheiras, eu acho que a trincheira de todo comunista deve ser a resolver a questão nacional brasileira, né, eu acho que toda a contradição no Brasil e que são muito consequência da falta, por exemplo, das reformas que o trabalhismo tentou fazer, então, da falta de uma reforma agrária, da falta de uma reforma urbana, da falta de uma reforma bancária, da falta da gente combater o analfabetismo, da falta da gente dar moradia para todo mundo e daí tem os movimentos sociais aí que fazem um trabalho muito bom, né, eu acho que a grande questão é a gente resolver a questão nacional brasileira, a questão nacional brasileira, ela é permeada de todas essas questões sociais, e que só serão resolvidas e esse que é o grande ponto com a revolução brasileira e não porque ela é o fim das contradições, o fim da história, tem também esse debate, não é, novas contradições vão surgir, mas só a possibilidade da gente vencer as contradições do capitalismo dependente brasileiro com o fim desse sistema e com o fim da dependência, né, eu acho que a minha trincheira é pelo fim da dependência, pelo fim do subdesenvolvimento, isso não existe no capitalismo brasileiro, o fim do subdesenvolvimento, porque o desenvolvimento capitalista, tem um autor que diz que é o desenvolvimento do subdesenvolvimento, não existe desenvolvimento aqui, desenvolvimento não é crescimento econômico, desenvolvimento é justamente bem-estar social, enfim, então a minha trincheira é essa, toda essa questão nacional brasileira que cabe em todos esses âmbitos da vida brasileira e das contradições do Brasil, da questão social, enfim. Show! Cara, e você falou ali da tradição trabalhista, né, eu queria entender um pouco assim de qual é a sua visão na relação trabalhismo e marxismo, em que sentido, tá? Que, por exemplo, existem figuras do trabalhismo que são bastante polêmicas em relação ao papel que eles tiveram no trabalhismo num momento onde o fascismo ou, enfim, alguns desafios aí relacionados à perseguição comunista no mundo teve, enfim, teve essas contradições, digamos assim, né? Ao mesmo tempo que, a partir de Getúlio Vargas, o trabalhismo vai se desenvolvendo, pelo menos nessa minha visão, tá? Quando chega no Brizola, o Brizola, claro, não só o Brizola, né? Eu acho que o Brizola é o símbolo, o ícone dessa ascensão do trabalhismo no Brasil depois do Getúlio Vargas, dessa ascensão, dessa manutenção do trabalhismo e eu acho que, obviamente, o discurso do Brizola, ele é muito mais contemporâneo, ou melhor, ele tem o contexto de não ser, talvez, ter tantas contradições como tinha, por exemplo, o Getúlio Vargas em relação a essa, a sua, a sua contribuição para o que a gente hoje chama de trabalhismo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não percebo, e aí pode ser um erro meu, tá? Um desconhecimento, uma ignorância minha, que o marxismo, ao longo do trabalhismo, eles estiveram mais próximos, entendeu? Ou eles, digamos, se retroalimentaram que fosse, né? Estou falando isso por quê? Porque, para mim, apesar do marxismo não ser dentro da tradição trabalhista algo muito observável, algo que se destaca, me parece que, do que eu acompanho do seu canal, que a sua análise é que falta o trabalhismo justamente algumas coisas que a gente encontra ou que a gente aprende dentro do marxismo, né? Então, ou seja, o trabalhismo, de certa forma, ele fica mais viável se aproximando do marxismo, pelo menos do que eu acompanho no seu canal, um pouco do que eu entendo, assim. O que você acha? Ou você acha que você resgata mesmo uma tradição marxista do PDT e que, por acaso, eu sou ignorante e não conheço? Não, primeiro, eu acho que tanto Getúlio e Brizola, né? Como dirigentes do velho Partido Trabalhista Brasileiro e, no caso do Brizola, do Partido Democrático Trabalhista, fundador, tanto Getúlio quanto o Brizola acumulam na sua história os erros e acertos do movimento trabalhista brasileiro, sabe? E eles têm méritos e eles têm defeitos. O Brizola também tem muitos defeitos, não é só Getúlio. Sim, é que perto do Getúlio eu acho que o Brizola é quase inocente, né? Não, justo. Agora, eles têm méritos e erros, né? Eu acho que, por exemplo, o maior mérito do Brizola foi o seu nacionalismo revolucionário que ele foi adepto nos anos 60, sabe? Ali na esteira da campanha da legalidade. Mas, olha, a PR, essa discussão é muito presente quando a gente fala de APR, existe esse questionamento de trabalhistas que não se acham, não se consideram marxistas e de não trabalhistas, às vezes até marxistas, de todo mundo. Existe esse questionamento, isso é válido e isso é comum. Eu acho que a PR ela reivindica, no final das contas, a tradição do trabalhismo brasileiro enquanto cultura política, enquanto linguagem, enquanto símbolo, enquanto resgate da trajetória histórica, enquanto uso da memória, da identidade fundada pelo trabalhismo brasileiro. E uso marxismo enquanto ciência, enquanto método, teoria, sabe? E aí eu acho que isso fica muito evidente na diferença, e aí a gente pega os teóricos da história do trabalhismo, tanto do PTB quanto do PDT, fica claro com a diferença entre o Alberto Pasqualinho e o Fernando Ferrari, que são dois nomes do nacional reformismo do PTB, o Fernando Ferrari até, para você ter ideia, o PRTB, que hoje é do Papo Marçal, tem trabalhista no nome, não é à toa, era uma linha do trabalhismo, claro que não tem nada a ver com o Marçal, mas era uma linha do trabalhismo à direita, fundada por esse Fernando Ferrari. Então a diferença de nomes como Alberto Pasqualinho, Fernando Ferrari, e de um outro lado, Darcy Ribeiro, Teotônio dos Santos, Vânia Bambirra, Muniz Bandeira, que são todos, eu citei todos aqui, marxistas, a diferença, deixa claro que não existe uma linha marxista ou não marxista correta no trabalhismo, sabe? Os conceitos fundamentais do marxismo, luta de classes, revolução, comunismo, ditadura do proletariado, revolução, já falei, não são esquecidos em nome do trabalhismo por nós, não precisam ser, não há contradição, sabe? Especialmente na América Latina, apresentar uma força revolucionária, uma organização revolucionária como a nossa, como continuidade de processos socialistas, isso o trabalhismo sempre foi, e libertadores, e libertação nacional é comum, aquela história, é uma história de somos herdeiros legítimos de heróis nacionais e vamos concluir a sua missão, isso não é só narrativo, isso é verdadeiro, sabe? E na minha visão, eu acho sim que mesmo que eles não estivessem diretamente juntos, a esquerda do século XX, de uma parte do século XX, no caso, e as grandes realizações nacionais do Brasil no século XX, então a fundação da Petrobras, a fundação da Vale, da Eletrobras, a criação da CLT e da legislação trabalhista, tudo isso é obra do trabalhismo e do marxismo, dos comunistas. Eu acho que existe um discurso errado de trabalhistas que dizem que o Getúlio fez tudo sozinho e que o movimento comunista não fez nada, existe um discurso errado dos comunistas que dizem que foi só a pressão popular dos comunistas e que o trabalhismo e o Getúlio não fez nada. Os dois estão errados. A pressão, a mobilização popular que o comunismo, o PCB, na partidão, criou e que o trabalhismo também criou, porque é também a nível de mobilização popular, isso, o trabalhismo era craque, e a caneta na mão do Getúlio, os dois juntos fizeram as grandes realizações do século XX e é o que eu reivindico, sabe? Uma esquerda que seja nacionalista, naquela época o partidão era nacionalista, era patriótico, e que saiba fazer essa mobilização patriótica das massas em nome das reformas, em nome da transformação revolucionária ou não. E eu acho que essa construção do socialismo no Brasil passa por uma relação dialética do movimento revolucionário, da vanguarda revolucionária com o movimento de massas nacionalista e popular. Eu acho que essa era uma coisa que o movimento comunista podia ter feito no século XX junto com os trabalhistas. então os trabalhistas e os comunistas eles não foram eles tiveram divergência muitas e muitas vezes, muitas vezes mesmo. Eles foram inimigos muitas vezes, sabe? O PCB, eu falei aqui do Pasqualini, apesar de eu ser crítico e admiro também, mas sou crítico ao Pasqualini, o Pasqualini foi candidato a governador de estado do Rio Grande do Sul no Edoando. E o PCB se uniu com o partido do Plínio Salgado contra o Pasqualini. Então, é isso, existem essas contradições grandes, sabe? Na história tanto do PTB quanto do PCB. Agora, eu acho que são esses os movimentos que fundaram as grandes transformações sociais. E aí, para uma área mais teórica, mais ideológica, existe uma tentativa de caracterizar o trabalhismo brasileiro como uma espécie de social-democracia nórdica, adaptada ao Brasil, enfim, na minha opinião, é uma maneira de simplificar e de falsear nossa tradição política. O trabalhismo, isso é uma coisa que a gente traz muito na PR, para além de qualquer coisa, é uma tradição viva e que acompanha as agendas sociais, as demandas populares de um contexto histórico da classe trabalhadora brasileira, isso é uma coisa que quem vai explorar muito é o Moniz Bandeira num livro que chama Trabalhismo e Socialismo no Brasil, toma nota aí das recomendações. Então, eu acho que muitas vezes muitos trabalhistas inspirados pelo seu histórico anti-imperialismo, pelo seu nacionalismo, sua sede de reformas estruturais, deixam de encontrar, isso é natural, quase, deixam de encontrar na democracia liberal a possibilidade dessas reformas, dessas mudanças, e isso leva eles ao comunismo. Eu vejo o trabalhismo da seguinte maneira, para mim é uma tradição política nacional, nacionalista de esquerda, de esquerda, porque nacionalismo de direita é outra coisa, a gente está em outra, anti-imperialista e que tem como objetivo central a proteção formal aos trabalhadores, sabe? A construção da soberania nacional e tudo isso deságua na construção do socialismo brasileiro, sabe? E nacional, eu disse no início, porque é originária de brasileiros e procura resolver as contratações brasileiras. Eu acho que é uma adaptação das correntes de libertação nacional de todo mundo à realidade do Brasil. Então, eu não acho que tenha, até na história, vou botar assim, não existe contradição. O velho PTB também tinha marxistas. A gente tem a Vânia Bambliha e o Teutônio dos Santos, que eu já citei umas 18 vezes aqui, eles não foram só do PDT, eles foram fundadores do PDT, mas as pessoas não sabem, eles foram do PTB também, eles foram da Juventude do PTB, que era a ala moça do PTB. E tem outros nomes, sabe? E no PDT também a gente tem Moniz Bandeira e nomes, esses são grandes, teóricos, nomes de militantes, aí, pelo amor de Deus, aí tem nem como citar, porque eu nem conheço todo mundo. A APR, eu acho que ela formaliza, enquanto núcleo de base original do partido, oficial do partido, uma, não é corrente, mas uma tradição dentro do PDT que sempre existiu, sempre existiu um núcleozinho marxista ali e que reivindicava esse caminho. No próprio Central do Trabalhismo, a gente tem um vídeo que eu acho que chama Comunistas do PDT, o que é a PR, alguma coisa assim, e que é uma resposta de um amigo meu, na verdade, que é um intelectual da PR, que chama Daniel Albuquerque, ele responde essa questão, cabe trabalhismo no, quer dizer, cabe comunismo no trabalhismo, cabe marxismo, e ele responde sob esse ponto de vista histórico, que daí, enfim, a gente tem milhares de exemplos, né, de uma tradição tão complexa como trabalhismo, que carregou tanto esses nacionais reformistas, nacionalistas de esquerda, mas que não eram marxistas, eu citei alguns aqui, eu cito outros, Guerreiro Ramos, foi hiper importante para a história, ele não foi marxista, inclusive ele faz uma crítica, ele é um pouco distante do marxismo, inclusive, e outros que... Ele cita, então, sobre o ponto de vista histórico, sobre o ponto de vista filosófico, que não há nenhuma, nada que impeça, qual que é a tradição filosófica do trabalhismo, que faz com que a gente não possa ser adepto do materialismo histórico-dialético. Isso não existe, isso não existe, simplesmente, sabe? Nada faz com que a gente não possa ser, sabe? E eu não estou citando aqui o Darcy Ribeiro, o Darcy Ribeiro, ele sai do PCB, ele foi do Partidão, ele sai do PCB, no contexto ali do suicídio do Getúlio, porque ele começa a achar que as reformas do trabalhismo eram viáveis. Ele era ministro do Jango, ele foi a favor da resistência contra o golpe, o Jango foi contra, e o Brizola também foi a favor, o Jango foi contra, e ele vai para o exílio, ele volta do exílio, o Jango morre no exílio, o Darcy, ele volta do exílio, mas no exílio ele escreve, e tem vários, todos os livros que ele escreve no exílio, ou depois, fica clara uma coisa, ele desistiu do horizonte nas reformas, reformas dentro da democracia liberal, ele desistiu disso, ele adotou de novo, igual lá no velho PTB, no PCB, desculpe, essa perspectiva revolucionária, o Darcy, no Dilema da América Latina, que é um livro pouco comentado do Darcy, e que para mim é um dos melhores, ele fala, se você quer o caminho das reformas, você precisa, primeiro, antes de qualquer coisa, da revolução brasileira, senão, não vai ter reforma nenhuma no Brasil, porque a estrutura, os limites da democracia liberal não permitem, por diversos motivos, que daí, a gente pode aprofundar aqui. Show, pô, eu amo o Darcy, quando eu era adolescente, assim, pré-adolescente, tinha 10 anos, eu acho, meu pai e minha mãe me deram um livro infantil, escrito pelo Darcy, e ilustrado pelo Ziraldo, não sei se você conhece, mas é um livro muito bom para... Noção das coisas, né? Noção das coisas, cara, esse livro me marcou muito, aí, depois, claro, eu, mais tarde, já, acho que na faculdade, eu fui ler O Povo Brasileiro, né? Que eu acho que é dele, né? Sim. Que também é um puta livro maravilhoso, o estilo literário dele também é muito impressionante, né? Pelo menos, eu acho. E também as entrevistas que hoje a gente consegue assistir com ele, Principalmente a do Roda Viva, tal, é um tipo de brasileiro muito raro hoje em dia, né, cara? Diante dessa realidade política do nosso país. Deixa eu te perguntar, em relação, acho que a reconhecer ao longo do século XX, as contribuições do trabalhismo para a sociedade brasileira, né? Você faria, alguma análise em relação a por que que a partir da nossa nova Constituição, né? A Constituição de 88, apesar de ela ser bastante progressista nos seus termos, né? Por que que você acha que a gente tem visto nesses 30 anos, né? De, 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 de democracia, né? A partir da Constituição de 88, por que que a gente tem visto a burguesia cada vez mais conseguir desmantelar todos os, a, 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 as questões de, que, que buscavam, né? A correção da desigualdade no Brasil, ou a questão de fortalecer, é, as relações de trabalho e os direitos dos trabalhadores, né? E tudo isso tem sido esgarçado, assim, sem, sem, sem timidez pela burguesia, né? Por que que você acha isso, entendeu? Porque hoje, quando eu olho e vi o que aconteceu nos últimos, desde os anos 90, com o trabalhismo, com os sindicatos, com as organizações de, de, de trabalhadores, né? Hoje a gente, hoje quem ainda está engajado parece bastante acuado, né? Quando essas, essas entidades de ações políticas para o trabalho, né? Para, para, para o trabalhismo, elas parecem, talvez assim, um pouco café com leite, sabe? Está ali só para, para ocupar um lugar, mas assim, se não tivesse, não faria tanta diferença. Então, eu queria que você fizesse uma análise, o que que você acha? Se o que eu estou falando aqui você concorda, ou se faz sentido? O que que você acha? Cara, eu acho, eu vou falar uma coisa aqui, eu, no início da conversa, falei um pouco do Ciro, e hoje em dia, eu tenho, apesar de respeitar muito ele, eu tenho uma série de discordâncias ideológicas, apesar de respeitar, repito, né? Mas, eu acho que tem uma análise que ele faz, é muito correta, que é, quando a gente foi fazer a redemocratização, a gente fez, a gente englobou um monte de gente, a gente englobou de Franco Montoro, passando por Luiz Carlos Prestes, até o Lula, e englobou todo mundo, liberais, democratas ali, os marxistas, o pessoal do PMDB, na época, os trabalhistas que voltavam no exílio, Leonel Brizola, sabe, todo mundo, todo mundo, a gente englobou um monte de gente para um consenso justo, né, que era retomar a democracia liberal, que com todos os seus limites, eu não preciso nem dizer, que é superior à ditadura militar, que estava, enfim, sendo colocada em prática contra o trabalhismo, e o que que significa essa grande agremiação aí de forças políticas? Significa que não houve consenso sobre a economia política, não houve consenso, tinham forças ali ultraliberais, forças que anos depois viriam a ser os autores do teto de gastos, da reforma da Previdência, da reforma trabalhista, existiam forças ali comunistas, e existiam forças que queriam ser formas de base, que queriam a reforma agrária e que queriam um capitalismo justo, né, humano, um estado de bem-estar social. E, claro, nuances, né, graus entre eles. Agora, essa grande agremiação não criou um consenso econômico, então, não houve perspectiva de Brasil, não houve projeto de Brasil, e essa é uma grande questão, a falta de projeto para o Brasil, seja um projeto nacional desenvolvimentista ou um projeto socialista, ele não houve, não houve esse conceito econômico. E a cena internacional, cada vez mais, a partir desse momento, e é justamente o tempo da redemocratização que é esse momento internacional, que é a expansão do neoliberalismo, né, e o resultado no Brasil é, é claro, a internacionalização radical da economia brasileira, a gente sendo destruído, o que estava vindo para cima do Brasil naquela época, é a mesma coisa que está vindo hoje, o neoliberalismo mais radical que tem, né, e todos os governos, daí para frente, representaram essa corrente neoliberal. desde os governos da direita de Fernando Henrique, de Collor, de Starney, o Itamar ainda era nacionalista, mas também tem uma, eu também não fico em apologia nenhuma com ele, eu não sou fã dele, mas enfim, até os governos ditos de esquerda, como o governo Lula 1, Lula 2, de uma 1, de uma 2, e Lula 3, sabe, e nesse meio, Temer e Bolsonaro, que para mim é o ultraliberalismo mais claro impossível, né, então, eu acho que a grande crítica que tem que ser feita é que a democracia liberal naquele momento foi o que a gente procurava, mas ela é insuficiente, ela é muito insuficiente, a gente precisa pensar a economia, e economia política, e as esquerdas estão se distanciando dessa ideia de criar um projeto de Brasil, sabe, de pensar o Brasil, de pensar o futuro, e de pensar a transformação radical da sociedade, e transformação radical, não estou falando de comunismo, estou falando, eu tenho respeito muito quem não é comunista, mas de pensar o futuro do Brasil, pensar a transformação de verdade, estrutural da sociedade, isso deixou de ser pensado, isso é muito claro com os governos Lula 1, Lula 2, de uma 1, de uma 2, isso é muito claro, foi abandonado pelo maior partido de esquerda na América Latina, como é chamado, foi abandonado qualquer ideal de transformação, falta concepção, não falta só, claro que esse é um problema, mas não falta, o problema central não é a correlação de forças, não é isso que falta, não é, não falta eleger mais deputados, falta concepção nesse ideário da esquerda hegemônica, e não é de esquerda, mas assim é chamado, né, então eu concordo que tem ali uma ruptura com a redemocratização e a Constituição, que é assim, muito avançada, eu sou do direito, é muito avançada em muitos sentidos, se tudo que estivesse ali, a Constituição prevê taxação de grandes fortunas, prevê a auditoria da dívida pública, entre outras coisas, entre outras coisas, então ela não é ruim não, eu admiro a Constituição, mas ela não, nenhuma, nenhum ponto dela tem sido colocado em prática, ela é prever um estado de bem-estar social, um estado de bem-estar social que não se reflete em nada na realidade brasileira, sabe, o direito brasileiro, o ordenamento jurídico brasileiro, nada disso reflete essa espécie de, esse horizonte que foi determinado com a Constituição, com a promulgação da Constituição, sabe, houve muitos avanços, e é isso que você falou, os direitos sociais têm sido destruídos com o neoliberalismo, a reforma trabalhista é o último estágio de uma destruição total, o último não, continuamos, porque agora no governo Lula 3, a gente tem a proposta do PL dos APPs, que prevê até 12 horas de trabalho diário, sabe, e que só ouviu os empresários, eu tenho um amigo do PDT, que chama Nicolás Souza, é um entregador, eu tenho uma live com ele no meu canal, eu sou fã dele, e ele é do PDT, ele é, inclusive, presidente da PR em Minas Gerais, e ele participou do GT que discutiu esse PL dos APPs, ele diz assim, que foi uma vergonha, quando aquilo foi anunciado, ele tem essa frase, quando foi anunciado, ele tem certeza que o iFood fez uma festa na sede do iFood, sabe, então, essa é a destruição dos direitos sociais no Brasil, sabe, o esquecimento, a esquerda deixou isso de lado, então, a gente tem agora o movimento VAT, eu acho muito importante pautar também, vida além do trabalho, esse movimento é muito massa, porra, apoio total ao fim da escala 6x1, que eu acho que é só o primeiro passo, depois tem que ir avançando, entendeu, jornada de trabalho 30 horas semanais, porra, é o próximo, para mim, que a gente tem que abraçar. Exatamente, e o campo progressista abandonou essa pauta, o movimento VAT está tendo apoio do PT, do PDT também, do PCdoB, todos esses partidos, incluindo o PDT, eu fui para Brasília semana retrasada, para cobrar os deputados de assinarem a PEC pelo fim da escala 6x1, sabe, tem lá no Instagram da Juventude Socialista, quem quiser ver. Então, a esquerda esqueceu essas ideias de transformação real, concreta, estruturais, então, acho que seria a maior transformação, desculpa, seria a maior transformação da nova república o fim da escala 6x1, e o movimento VAT, não é um movimentozinho qualquer não, ele está tendo influência real na correlação de forças, ele está tendo influência real no governo federal, o governo federal está cagando para o movimento VAT, isso é verdade, mas está tendo um espaço político muito grande, inclusive, muito por causa do papel que a Erika Hilton está tendo nesse momento, que é ela que pautou isso, apesar de eu ser um pessoa crítico à Erika, no que diz respeito ao apoio dela ao governo Lula, que até onde eu vejo é restrito também, aí ela, sabe, foi ela quem comprou essa briga da escala 6x1, e protocolou a PEC, sabe, então essas grandes pautas nacionais que foram esquecidas pela esquerda tem que ser retomadas, e um horizonte para além da democracia liberal, né, sim, eu vejo que a burguesia desde a redemocratização, ela tem sido muito eficiente e desmantelar eu não vou dizer a consciência de classe, né, mas eu vou dizer a noção de classe trabalhadora que os trabalhadores ao longo do século XX demonstraram, não só aqui no Brasil, como em muitos lugares do mundo, né, e eu vejo com bons olhos a oportunidade que hoje a gente tem de reorganizar a classe trabalhadora, né, porque, assim, o trabalhador médio no geral, né, não sindicalizado, tal, ele no fundo está rendido à informalidade, a opções que não cuidam bem da sua própria sobrevivência, né, além da perda de direitos, né, como você vê a reorganização da classe trabalhadora no Brasil no século XXI como um todo, né, a partir daqui, digamos. Eu acho que precisa, o Brizola, ele foi perguntado de uma coisa muito próxima a isso, numa entrevista, acho que é uma revista que se chama Montley Review, que é uma revista marxista, inclusive, não sei se é seu nome mesmo, mas, enfim, ele responde uma resposta longa, mas ele fala, a primeira coisa que ele fala é que precisa ter unidade entre todos os patriotas. eu acho que as forças populares no Brasil precisam, primeiro, esquecer o, esquecer não, desculpa, mas precisam priorizar a organização dos trabalhadores e não a academia e não a, enfim, um espaço de conforto que existe, né, e alcançar essa reorganização dos trabalhadores passa por partidos, passa por movimentos sociais, eu acabei de citar o movimento VAT aqui, eu tenho certeza que, na frente de MST, de MTST, eu não tenho certeza disso, mas eu, essa é a minha avaliação atual, na frente desses movimentos sociais que são fodas e eu sou foda pra caralho, eu acho que o movimento VAT tá prestando esse papel de organização dos trabalhadores, muita gente que não é de esquerda, necessariamente, tá se organizando no movimento VAT, é isso que eu ouço, é isso que eu ouço do Rico Azevedo que ele fala, tem bolsonarista com a gente, mas, sabe, é o início de uma tomada de consciência de classe, inclusive, eu acho que esse é o termo certo, consciência de classe mesmo, não é consciência necessariamente marxista, não é isso, é organização dos trabalhadores em torno de propostas reais, sabe, eu acho que isso passa, primeiro, por uma esquerda que abandone, que abandone essa, que seja mais combativa, sabe, que não se rebaixe ideologicamente, é isso que tá acontecendo hoje, a esquerda se rebaixa ideologicamente, pra atender a lógica eleitoral, pra atender a lógica de mercado, e eu até, eu não sou contra disputar a eleição não, não sei se pareceu isso, mas, pelo amor de Deus, eu não sou desse campo, mas, mas não dá pra gente se rebaixar ideologicamente, esquecer as nossas pautas, votar contra o que a gente acredita quando eleito, sabe, porque que quase 100% da esquerda votou a favor de teto de gastos, do novo teto de gastos, não do Teber, né, isso é rebaixamento ideológico, sobrou ali alguns do pessoal, e eu admiro muito eles, Glauber Braga, Samuel Bonfim, Fernando Melchiona, que pra mim são os melhores deputados do congresso hoje, sabe, do meu partido ainda tem alguns bons também, a gente tem a Duda Salabert, que eu admiro também, a gente tem o outro um ex-trotskista, ele é da hora, o Dorinaldo Malafaia, mas eles também tem suas limitações, sabe, principalmente no que diz respeito ao governo Lula, sabe, e no fim, é isso, é uma hegemonia que na esquerda que o PT criou, que o Lula criou, que o lulismo criou, que suas forças em torno dele criaram, e que não permitem qualquer alternativa, sabe, e eu não estou falando de alternativa Marina, Ciro, também não permitem, foram esmagados, a Marina, eu até não critico tanto não, porque a Marina, dizem, né, que o PT fez uma campanha contra a Marina, não sei o que, a Marina tinha um programa bem privatista, né, então eu até não critico tanto isso, mas eles esmagam alternativas, não só dessas terceiras vias, eu acho esse nome ruim, mas alternativa revolucionária, que é humilhada pelo petismo, a gente faz críticas ao governo Lula, a gente é taxado de não saber o que é política real, não sei o que, é tudo desculpa, tudo desculpa mesmo, eu estou falando aqui enquanto membro de uma tradição que sempre foi muito eleitoral, que é o trabalhismo, esse negócio da política real é tudo desculpa para rebaixamento do governo Lula, do petismo, sabe, que não fez, que é o quinto governo e não fez nenhuma reforma, então eu acho que reorganizar os trabalhadores passam para uma esquerda de verdade, uma esquerda que recupere os símbolos nacionais, porque isso é uma coisa que alguém largou a bandeira do Brasil no chão e o bolsonarismo foi lá e pegou, a gente tem que pegar de volta, aí é comunista, é trabalhista, é todo mundo, sabe, tem uma coisa que o partidão sempre foi, foi patriota, sabe, o PTB também, então retomar essa bandeira e usando, e aí eu acho que tem muito a ver como eu iniciei a resposta do trabalhismo e do seu sincretismo com o marxismo, usar essa coisa do nacionalismo como identidade, como símbolo, como bandeira mesmo, sabe, como como identidade mesmo, se utilizar do marxismo em consciência enquanto linguagem, enquanto cultura, enquanto uso da memória, resgate da história, enfim, usar o trabalhismo brasileiro, usar o nacionalismo, enfim, usar essa questão dos heróis nacionais, e que não é só retórica não, é verdadeiro, é verdadeiro, sabe? Sim, sim, cara, você citou ali antes bastante marxistas brasileiros, e uma, eu devia ter perguntado naquela hora, mas eu deixei para baixo aqui, a gente tem aqui uma pergunta que é top três marxistas brasileiros, eu até coloco essa pergunta sempre, porque eu, como você, eu reconheço o quão importante a gente buscar o marxismo brasileiro para fortalecer o marxismo no Brasil, né, então eu coloco isso também como incentivo para quem, às vezes, não tem ali na ponta da língua os seus três top marxistas brasileiros ali, procurar também se qualificar para poder responder isso com propriedade, que eu acredito que seja o seu caso, né? É, você me fez uma boa pergunta, cara, eu estava até olhando para o lado aqui e vendo meus livros aqui, para ver o que eu vou responder, eu talvez me arrepende da resposta e pense um que eu não estou pensando aqui agora, mas sem dúvida, Rui Mauro Marini, Rui Mauro Marini, eu acho que, a gente falou aqui de teoria da dependência, apesar de eu gostar muito de todos os autores da teoria da teoria marxista da dependência, que existe essa diferença também, existe uma teoria da dependência liberal, mas no âmbito da teoria marxista da dependência, da TMD, eu acho que o que, até os meus amigos discordam de mim, alguns, mas eu acho que o que melhor soube sistematizar a teoria foi Rui Mauro Marini, então eu acho que o primeiro Rui Mauro Marini, eu acho que para pensar história, eu acho que tem uma pessoa que também é da teoria da dependência, mas que eu sinto nos seus livros que ele sabe falar muito bem de história, ele tem um livro só sobre história, mas, um não, tem alguns, mas, mesmo nos livros dele sobre teoria da dependência, sobre economia, ele sabe falar da história, da conjuntura política, das diversas eras brasileiras, de uma avaliação do governo Getúlio, do governo JK, da ditadura, do desenvolvimento, do crescimento econômico da ditadura militar, né, enfim, etc, etc, eu acho que o Teutônio dos Santos, ele faz uma análise sensacional, sabe, inclusive tem um livro, vou recomendar aqui, que chama Socialismo ou Fascismo, do Teutônio dos Santos, e é uma análise, inclusive, de conjuntura muito boa, muito boa mesmo, e a terceira é a Vânia Bambirra, que é a esposa do Teutônio, e a Vânia, eu acho que ela, para caracterizar o que que é o capitalismo dependente brasileiro e latino-americano, para entender exatamente o que que significa esse termo, eu acho que ela é o que tem de melhor, inclusive, essa é a grande obra dela, Capitalismo Dependente Latino-Americano, sabe, acho que esses são os três que me inspiram e eu sou muito, eu valorizo muito justamente porque, como eu disse, eles me levaram ao marxismo, né, mas tem outros, eu estou aqui pensando que vai dar de noite aqui, eu vou lembrar de algum, falar porra, porque eu não respondi o nome dele, mas... Não, tá tranquilo, não tem resposta certa, sim. Cara, a gente estava falando ali de reorganizar a classe trabalhadora e aí foi um pouco do que eu disse, o trabalhador hoje de várias formas, primeiro, ele quando olha para a política disponível, ele vê exatamente aquilo que você falou de que falta o exercício da coerência para além da lógica eleitoral, ou seja, a gente vê como a lógica eleitoral pauta muito no Brasil a política, a política partidária, e a gente com essa confusão muito frequente com lógica eleitoral, com estratégia partidária, estratégia política e tudo isso. Eu estou falando isso porque eu lembrei de um amigo meu que comentou, ele falou assim, pergunta para o próximo entrevistador, como é que ele faz para, sendo um trabalhador marxista, conseguir dentro do trabalho dele se sentir à vontade para expor essa posição, porque hoje eu não sei se você sabe, mas existe, acho que o próprio corporativismo das coisas, faz com que a possibilidade dos trabalhadores se unirem, seja sempre um movimento de algumas pessoas bem características, o povo do BCE, seja o povo ali que, enfim, os designers na área que eu estou, sejam mais de esquerda, as pessoas descoladas, e esse meu amigo ele é advogado de um grande escritório, ele falou, pô, eu sou marxista, mas cara, eu nunca vou me sentir à vontade, ou eu não me sinto hoje à vontade para compartilhar essa minha posição política, porque existe enfim, uma ideologia dominante ali que não deixa espaço, para que a gente se expresse de uma forma que se sinta à vontade, o que você recomenda para quem está nessa situação de sendo marxista ter medo ou receio de abrir isso no trabalho? É, o seu amigo que é do direito, como eu também sou, eu entendo, existe, né, a ideologia dentro do direito, falar assim, dominante, jurídica, que rejeita o marxismo, isso é claro, né, é um apego natural ao ordenamento jurídico posto e é isso, né, ideias de rompimento com isso são rejeitadas, está tudo certo, é a lógica, né, eu acho que dentro, e é o espaço que eu quero encontrar, né, eu ainda sou estudante, mas que eu quero encontrar para a minha vida, é o espaço doutrinário, o espaço de pensar e de escrever e de produzir e não no direito, né, falando de um caso bem específico, não o caso de advogar em si, não o caso de ser de escritório, aí é tudo muito limitado, né, e aí, enfim, enquanto a gente, dependendo do escritório, da área, do direito mesmo, isso é um problema mesmo, é um problema, sabe, e no campo ou da academia, né, ou o campo de professores, enfim, esse campo é um pouco mais fácil, você pode escrever sobre o tema, por aí vai, né, é um campo que o trabalho permite isso, existem trabalhos que realmente não vão abrir espaço nenhum para você falar sobre isso, né, quem é economista também, é muito mais difícil, sabe, é o que é dominante, é a ideologia dominante no âmbito desse trabalho, né, dessa classe, e, mas eu vejo que assim, no direito, a grande saída mesmo é o campo da doutrina, o campo dos que pensam o direito, a teoria geral, aí tem um espaço legal, assim, né, eu vejo mesmo meus professores, eu tenho alguns professores marxistas, e eu admiro muito eles, tento sempre estar próximo e, enfim, seguir o caminho, né, porque eu, como eu não quero largar a mão das minhas ideias e da divulgação pública dessas ideias, que é a minha grande questão hoje em dia, que é o que eu quero fazer, divulgar publicamente essas ideias e continuar debatendo elas e conseguindo espaço, né, isso cria, isso vai criar ainda, muito, diversos obstáculos profissionais, né, e quando a gente fala do direito, eu acho que isso é maior ainda, né, então é outro campo que a gente tem que trabalhar, mas isso vai de emprego para emprego, na verdade, de trabalho para trabalho, né, agora, é isso, precisa de muita cautela, muito cuidado, porque, você não, é isso, não existe no capitalismo, não vai existir, um, decentemente, uma, como que eu posso dizer, não vai existir uma saída definitiva para isso, isso aí é um problema mesmo, né, e até por, por, até por querer, né, é proposital, na verdade, não é interessante que a gente tenha perspectivas e que a gente, revolucionárias, vamos botar assim, ou de esquerda, e que a gente tenha o máximo de espaços possíveis para debatê-las, né, isso é uma coisa que precisa tomar muito cuidado, é comum a gente ouvir histórias e problemas do trabalho que as pessoas têm por causa disso, né. Tá, cara, você como um militante que reivindica aí o trabalhismo, eu, só um comentário, né, e aí eu vou terminar com uma pergunta, pelo menos em relação a esse comentário, eu, por acaso, contando aqui uma experiência minha, eu, por acaso, fiz faculdade durante todo o governo Bolsonaro, né, numa faculdade federal, e pude acompanhar, cara, a situação dos professores, assim, totalmente acuados em relação às possibilidades de ser solidários uns com os outros, assim, saca? no sentido de que estimulou muito a questão do cada um por si, entendeu? Salve-se quem puder, entendeu? Então, eu vi uma desmobilização muito grande de várias entidades que, cara, diante do governo Bolsonaro, eu não sei dizer o que que houve exatamente, mas foram entidades que preferiram ficar quietas para, às vezes, não endossar um determinado discurso, né, de quem, do presidente que estava governando naquele período, né, para você, como, como você vê o trabalho, né, da política para, para, para voltar a, a desenvolver dentro dos ambientes de trabalho, né, uma solidariedade entre os trabalhadores para que eles realmente fiquem mais, digamos, palpável a noção de que, cara, a gente tem o poder de influenciar nessa porra, a gente não precisa deixar tudo sempre para lá, entendeu, como você vê para trabalhar isso entre os trabalhadores e seja eles de que, de que segmento for, eu falei ali dos acadêmicos, né, mas eu percebo isso meio difundido, digamos assim, existe talvez hoje, você até citou ali, o seu colega que é motoboy, né, acho que você falou isso, né, que ele é motoboy, não é? É entregador, então, talvez entre os entregadores isso tem ficado mais óbvio, os motoristas de Uber, porque me parece que eles estão na ponta da exploração e sendo explorados da forma mais revoltante possível, né, mas ao longo da sociedade, todo mundo está sendo explorado, mas alguns preferem, não sei, se acomodar ali na sua situação e falar, cara, eu não vou fazer nada porque pode piorar, como é que você trabalha isso nos trabalhadores? É, não é nem culpa deles, né, mas a desmobilização da classe trabalhadora é histórica, né, ela é histórica e ela tem motivo, ela não veio do nada, ela não caiu do céu, ela é culpa, de novo, da própria esquerda, a desmobilização dos sindicatos, sabe, eu fui no 1º de maio desse ano, aqui, eu sou de São Paulo, lá no Itaquera, que o Lula foi, e o que falaram é verdade, estava vazio pra caralho, foi uma vergonha, eu cheguei, eu assustei, de verdade, porque tinha muita pouca gente, muita pouca gente, e eu ainda fui com o ônibus cheio de gente, parecia que a gente tinha levado o maior número de pessoas, e olha, outra coisa, o pessoal já falou que não tinha ninguém ali, não tinha mesmo, mas mais do que isso, tinha pouca gente e quem estava era gente organizada, era gente de partido, gente de sindicato, gente, o que for, não tinha trabalhador sem ser por partido, militante já, era tudo organizado, tudo tinha um boné de partido, de algum sindicato, enfim, e tudo bem, não tem problema, agora, é uma desmobilização mesmo, sabe, na minha visão, isso é culpa da despolitização completa do petismo, sabe, que ela criou na sociedade brasileira, então, existiu uma série de políticas afirmativas, assistencialistas, isso não digo de um jeito de orativo, mas são insuficientes, foi feita essa política, só que não foi feita a politização, sabe, não foi feita a politização no sentido de trazer as massas para essa mudança também estrutural da sociedade que deveria ter sido feita, sabe, e esses sintomas de individualismo, não sei o que, são consequência, a uberização, você citou os trabalhadores, na verdade, acho que cada vez mais Marx cabe aqui, né, a uberização é a grande expressão disso tudo, sabe, é da radicalização completa do neoliberalismo que encontrou na uberização um espaço muito bom, né, o Nicolas aqui, você citou, ele fala muito bem disso, muito bem, eu sou realmente fã dele, eu acho que é um quadro raro no PDT, então, enfim, a uberização é a grande radicalização disso tudo, a uberização, sabe, e essa desmobilização da classe trabalhadora, ela é um dos grandes pilares, dos principais pilares, na minha opinião, na verdade, essa desmobilização, os principais pilares, para uma coisa que você perguntou ali atrás, para a organização da classe trabalhadora, sabe, a gente não se organiza por milhares de motivos, entre eles, por culpa da esquerda, que despolitizou e desmobilizou a classe trabalhadora, os sindicatos são governistas agora, os intelectuais são governistas agora, é todo mundo, os movimentos sociais, eu sou do movimento estudantil, eu sou universitário, eu sou do centro acadêmico, enfim, não existe politização ali, existe governismo, todo mundo a favor, todo mundo, é uma generalização completa, quem é contra é pequenininho, não sei o que, são forças pequenas, eu sinto que, hoje, a juventude socialista do PDT, apesar de ser pequena, comparada com outras forças, é a maior força ali que fala, que é crítica ao lulismo, vou botar assim, a nível nacional do movimento estudantil, então, é todo mundo a favor, é todo mundo, é isso, a favor da hegemonia, do que está posto na esquerda, sabe, e por estética, e completamente por estética, não tem nenhum ideal ali, são poucos que acreditam mesmo naquilo, e que botam a mão no fogo, isso não existe, sabe, e é acrítico mesmo, eu acho que é muito perigoso, o movimento estudantil, o todo mundo, sabe, a UBS, fez, quando foi aprovado o novo teto de gatos, fez um post elogioso, é isso que está acontecendo hoje, ou, a medida mais reacionária possível para a educação, mais atrasada possível, que uma esquerda poderia fazer para a educação, que é limitar os gastos, enquanto deixa livre gasto financeiro, com juros da dívida pública, limita os gastos, e a UBS elogia, e era para ser combativa a isso, esses eram os movimentos que eram para bater com isso, bater de frente com isso, sabe, e está todo mundo junto ali, não é só o PT não, são outros partidos, e de novo, isso inclui o PDT também, o PDT também não é combativo, nem um pouco, nem um pouco, eu penso em um outro PDT, sabe, e sempre foi um partido de fora da ordem, isso não é ser comunista, é ser de fora da ordem, é ser de fora do sistema, de verdade, sem ser um antissistema, um ideal antissistema falso, né, sempre foi combativo, sempre bateu de frente, nunca se rendeu, nunca foi, sabe, se rebaixou ideologicamente, agora, a ideia está sendo, a prática está sendo outra, totalmente, sabe, voltar a mobilizar a classe trabalhadora, é voltar, primeiro, antes de qualquer coisa, a gente precisa fazer com quem já é do nosso campo ideológico, também se mobilizar, porque eles não estão mobilizados, eles estão governistas, eles estão defendendo, isso aí, isso tudo aí que está sendo colocado em prática, sabe, e que é a radicalização do neoliberalismo também, tanto quanto no governo anterior, até com mais eficiência, eu diria, o projeto da ponte para o futuro, que o Michel Temer criou, é posto em prática com mais eficiência política pelo próprio governo Lula do que pelos governos Temer e Bolsonaro, sabe, e não porque eles são, não porque o Bolsonaro não queria, sabe, mas com mais eficiência política, porque o Lula é, obviamente, uma pessoa, um político melhor, no sentido político mesmo, do que o Bolsonaro, sabe, o Temer queria, isso está no site do PSDB, o Temer queria colocar em prática a privatização de presídios, ele não conseguiu, ele não conseguiu, o Paulo Guedes queria atacar o BPC, sabe, isso tudo é o governo Lula que está fazendo, atacando mais de 600 mil pessoas que recebem BPC, atacando, privatizando os presídios, a educação e a saúde, sabe, isso não é culpa de correlação de forças, não é de nada, é de falta de concepção, de falta de ser combativo, isso desmobiliza a classe trabalhadora, sabe, cara, esse panorama do governo Lula 3, ele é bastante desolador, justamente porque, acho que mais do que conciliador, ele, ele por não se posicionar e não polarizar, pelo menos nos temas que são caros para a esquerda, eu, por exemplo, a questão ali de quando ele, ele trabalhou para não se houver comemorações que lembrassem, né, a ditadura militar, os 40 anos do fim da ditadura militar, entre outras questões, né, me parece que isso, cara, e as pessoas não estão percebendo, me disse, é também a sua percepção, de que isso, na verdade, está garantindo a eleição em 2026 de alguma pessoa que seja neoliberal também da Faria Lima, né, porque o governo do PT no final desse mandato, ele vai conseguir mostrar ali um pouco de pão e circo ali, talvez, mas na prática, né, ele só intensificou isso que você falou ali da pronte para o futuro, e o ponto, né, a gente hoje está discutindo isso, é essa ficha cair no final do mandato, entendeu, que daí vai começar todo aquele papo de novo, precisamos vencer o fascismo, precisamos nos dar as mãos, ninguém solta de ninguém, entendeu, cara, eu assim, fico, quando eu paro para pensar nisso, eu evito, eu fico desesperado, porque eu falo, cara, já tem dois anos desse governo, falta mais dois para acabar, e eles estão fazendo o possível, parece, para eleger, se não o Bolsonaro, o Tarcísio, ou algum maluco tipo Marçal, entendeu, porque parece que vai estar, eles vão estar com a mão e a cereja do bolo para esses caras voltarem. É, eu sou de São Paulo, que só de ouvir o nome do Marçal fico desesperado. Olha, o governo Lula, ele está, entre outras coisas, ampliando ferramentas de privatização da economia, isso não é palavras minhas, fazendo o maior pacote de PPPs da história brasileira, isso não são palavras minhas, são palavras do Fernando Haddad, sabe, privatizando educação, saúde, presídio, saneamento, o PPI, não é da Petrobras, o PPI é o Programa de Parceria de Investimentos, é um programa que o Temer criou, que o objetivo é desestatizar a economia brasileira. Tinha uma série de pontos ali, que estavam sendo feitos parcerias PPPs, privatizando. Inclusive, tem gente que diz que, agora, só agora, tem gente do PT que diz que o PPP não é privatização, mas quando o Tarcísio estava privatizando escola aqui, aí é, aí o PT falou que é privatização, enfim, eu acho que é sempre privatização, aqui também é, aqui o Tarcísio também é, mas enfim, tinha uma série de pontos ali que o Temer colocou, e o governo Lula, em vez de revogar, adicionou educação, saúde, saneamento e um monte de outras coisas, e presídios, adicionou tudo isso, sabe? Então, enfim, isso está no Google, isso é fácil de achar. Então, fazendo o maior pacote de PPP da história do Brasil, aprofundando a austeridade fiscal com o novo teto de gastos, a gente está passando agora por queimada, postei hoje no meu canal um vídeo sobre as queimadas, e eu falo isso, o orçamento do Ministério do Meio Ambiente, a culpa não é do Lula, não é da Marina, a culpa é, o orçamento do Ministério do Meio Ambiente é menor do que o orçamento do governo Temer e do primeiro ano do governo Bolsonaro, o Ministério do Meio Ambiente e do governo Lula, tem menos orçamento do que o governo Bolsonaro e o governo Temer, primeiro ano do Bolsonaro. Essa é a culpa, a culpa é da austeridade fiscal, a culpa é do neoliberalismo, enquanto isso, são 500 bilhões de plano safra, que é o maior plano safra da história, para o agro. Desses 500 bilhões, 70 bilhões... É, pois é, pois é. Desses 500 milhões, 70 bilhões é para a agricultura familiar. Também é o maior da história, mas é um valor pífio, 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 pífio. Então, aprofundando radicalmente a austeridade fiscal com o novo teto de gastos, enquanto entrega para o agro, entrega para todo mundo, atacando os pisos constitucionais da saúde e da educação, também teve no canal sobre o tema. Os pisos da educação e da saúde, não vale a pena explicar aqui, mas são matematicamente incompatíveis com o novo teto de gás. Então, ou tira os pisos do teto de gás, ou tira os pisos, ou faz uma PEC para tirar, ou muda o teto de gás, ou o piso constitucional da saúde e da educação vai ser atacado. Então, atacando o BPC, mais de 600 mil pessoas, a aposentadoria e muito mais. Então, é isso que eu falei, dando a continuidade para o projeto Ponte para o Futuro. E aí, veja, sobre eleger, eu tenho certeza que o que elege a extrema direita, que o que elege o fascismo, não é o cara de esquerda radical que critica, ou o cara de esquerda que critica. Eu tenho certeza que é o neoliberalismo que elege o fascismo. Isso elege o fascismo. Sabe, se não atende aos interesses sociais, às demandas populares, que estão diretamente ligadas com o fim do neoliberalismo, aí vai eleger a extrema direita, vai eleger a alternativa. Enquanto isso, a nossa esquerda hegemônica tem como perspectiva, hoje, defender os maiores inimigos da classe trabalhadora. Não é só essas medidas econômicas que são desastrosas e que estão sendo colocadas em prática pela esquerda. Mas defender o STF, que é o maior inimigo de direitos trabalhistas hoje, facilmente, até mais do que, sabe, é o STF que defende o teto de gastos, que não fez nada sobre autonomia do Banco Central, sobre as privatizações criminosas que aconteceram no Brasil, sabe? E estão defendendo. agora o grande herói da pátria é o Xandão. O Xandão e vários golpistas de 2016. Vários dos que apoiaram o golpe, hoje tem um que eu não sei se você conhece, está na presidência da República, chama Alckmin, que também é um genocida aqui de São Paulo, não sei que também é de São Paulo, a gente sabe bem. Enfim, estão apoiando todas essas pessoas. Agora, quem critica é inimigo, quem apoiou o golpe é pragmatismo. O Lula usou uma... Porra, o Lula usou uma... Eu lembro na campanha, usou uma frase do Paulo Freire para justificar que... Eu não lembro exatamente a frase, mas que tem que se juntar com quem discorda para vencer o inimigo em comum. Usou uma frase do Paulo Freire para justificar se unir com o genocida, que é o Alckmin, que na visão do PT era fascista, para mim ainda é, nunca deixou de ser, e com os golpistas de 16, com pessoas que apoiaram a prisão do Lula, sabe? E hoje, enfim, com quem ataca direito trabalhista. Agora, quem ataca é eles mesmos, não tem nem problema nenhum nisso. E hoje, é eles apoiando o teto de gastos, apoiando tudo isso. Não tem saída para a esquerda sem vencer a esquerda hegemônica que está posta, que é o PT. Realmente, é. O PT faz muita sombra na esquerda e apodrece todo mundo que tinha uma chance ali de ser essa opção que você comentou, né? Então, por exemplo, o próprio Boulos que em algum momento acendeu, enfim, assim, né? Claro que eu espero que ele ganhe, mas assim, se ele perder, eu também vou entender, né? Porque ele usou algumas táticas ali que o Freixo deixou claro que não funciona, né? Esse tipo de conciliação, de você ser muito condescendente com o outro lado e o Lula nesse aspecto, cara, ele é muito incoerente, é muito incoerente. Então, essa frase, por exemplo, do Paulo Freire que ele usou para justificar essa, digamos, aproximação entre os opostos, é bem diferente daquela que ele usou, por exemplo, quando perguntado por que ele não apoiou o Ciro em 2018, ele falou, não, porque é igual o São Paulino torcer para o Corintiano, eu quero que meu time ganhe, entendeu? Eu não tenho por que torcer para outro time. Ou seja, assim, na hora que é conveniente ter esse espírito apaixonado de torcedor, ele usa esse argumento, quando não é, ele usa o Paulo Freire, entendeu? Então, o Lula ele é muito incoerente e é uma tristeza que ele seja intocável, né? Por conta desse hegemonismo aí que você coloca. Agora, acredita no comentário, pode falar. O Boulos era uma opção de alternativa, mas foi ele quem se rendeu também. O Boulos é um projeto de Lula 2, sabe? Sim, sim, sim. É, o canto da sereia ali seduziu ele, entendeu? Eu não sei em que momento, mas está claro que, enfim, é outro Boulos que a gente está vendo do que a gente conhecia. Cara, eu vou deixar essa pergunta até para os eventuais ciristas ou ex-ciristas que passarem no meu canal, que assistirem esse vídeo, né? Eu quero te perguntar o seguinte, cara, enfim, eu não vou contar a história porque eu acho que você vivenciou ela tanto quanto eu ali, acho que as nossas experiências ao longo desses anos acompanhando o Ciro e advogando ali a sua eleição, eu, como eu sou velho, eu votei no Ciro em 2002, em 2018 e 2022, né? Então, eu voto no Ciro há muito tempo, eu posso dizer. Mas, assim, diante de tudo que aconteceu e diante do papel que o Ciro assumiu ali a partir dessa última eleição, como você vê a importância do Ciro na Revolução Brasileira? A importância do Ciro na Revolução Brasileira, ele, assim, uma vez o Jones falou uma coisa, o Ciro, eu até achei engraçado, mas o Ciro seria um ótimo ministro num Brasil socialista, ele tem a coisa técnica, tal, ele conhece muito bem, então ele, no que diz respeito à gerência do Estado, ele manda bem, sabe? E eu tenho certeza que ele mandaria bem presidente da República ou ministro, enfim, mandou, né? Quando foi ministro. Na integração, né? Da Fazenda nem tanto, mas é outra história. Eu não sabia que você tinha votado no Ciro em 2022, mas, cara, eu acho que o maior papel dele, no fim das contas, não vai ser de apoiar, ele tem uma série de contradições no que diz respeito ao socialismo, ele, por exemplo, ele gasta um tempo razoável para criticar o apoio do Lula ao Maduro, sabe? Eu acho isso ridículo, ao Fidel, eu lembro do... Ele fez um dos melhores vídeos, apesar de eu discordar da conclusão um pouquinho, ele fez um dos melhores vídeos sobre a questão palestina, quando explodiu o 7 de outubro, lá, enfim, ele fez um bom vídeo sobre defendendo a Palestina contra o Estado que ele chama de nazifascista de Israel. Então, eu estou... Eu gostei desse dia. Eu lembro que no final do vídeo ele foi lá e falou, ah, porque o Lula gosta do Fidel, não sei o quê. Então, eu acho que ele tem uma série de contradições. No próprio livro dele, ele faz uma análise, na minha opinião, equivocada sobre o marxismo, uma coisa que eu comentei aqui, ele diz que o marxismo e o neoliberalismo são unimundistas, que é um termo bem pejorativo, mas que detestam a questão nacional, que não mudam para a questão nacional. Isso é mentira. Na história do marxismo, isso é mentira. Alguns marxistas acham que isso é verdade, os que é pior, mas isso não é verdade. O movimento comunista brasileiro sempre ligou para a questão nacional e para o nacionalismo de uma perspectiva revolucionária, e que é a minha também. Então, eu acho que ele tem essa série de contradições. Agora, eu acho que ele politiza. Hoje, a PR não seria a PR, porque eu acho que a grande maioria dos que entraram na PR, que hoje estão na PR e que entraram no PDT, foi meio nessa do Ciro. Tem até uns velha guarda lá que estão com a gente também, mas ele politizou o debate. Bastante. Principalmente para os jovens. O PDT, entre os jovens, cresceu mais que o PSOL de 2015 até 2020, 2019, enfim, por aí. Aí, depois, acabou. Mas cresceu mais que o PSOL entre os jovens. O PDT. Isso foi o quê? Foi Ciro Gomes. Isso é papel dele. Eu acho que ele teve um papel muito importante de politização. Não foi uma perspectiva marxista e nem precisa ser. Eu sou. Eu sou, mas não precisa ser. Só do cara, e eu acho que ninguém bate no neoliberalismo igual ele bate, sabe? Só do cara fazer esse debate para um projeto nacional de desenvolvimento no capitalismo e que procure desenvolver o capitalismo brasileiro, mesmo que eu ache que isso não é possível, mesmo que eu ache que o projeto nacional dele, o pressuposto do projeto está errado, enfim, é um projeto muito avançado. Muito. E tirou vários jovens que estavam ali presos no que a única coisa de esquerda que tinha, que era o Lula e os seus... os que estão em volta dele. Seus puxadinhos. É que eu não gosto desse termo. Mas seus puxadinhos. Então, era tudo que tinha na esquerda e a esquerda radical, que era minúscula, menor do que é hoje. Não que hoje seja grande, mas muito maior do que já foi. A alternativa não existia. O Ciro criou uma alternativa. Real. Se a gente discorda, se a gente concorda, ele tem o mérito de criar uma alternativa, de debater o Brasil e de ser um cara com erros e acertos na sua trajetória política. Foi um cara que... Eu acho que estava muito bem intencionado no momento que apresentou um projeto para o Brasil. Sabe? E que se apresentou à presidência da República. Eu também votei. só em 22. Eu não tinha idade em 18. Eu também votei. Mas... E já com todas as críticas, não sei o que, não importa. Porque eu acho que o mérito dele estava posto. De ter criado uma alternativa, de ter servido de esperança para muitos jovens. E eu vi isso em mim e nos meus amigos. Sabe? Então, a importância dele para a Revolução é politizar o debate. Eu não acho que... É que... Eu não acho nem que ele vai estar vivo nem eu, nem você. mas eu não acho que se por acaso acontecesse aqui uma insurreição no Brasil, isso não está na conjuntura, não está posto, né? Nem um pouco. Mas, se acontecer, eu não acho que ele iria apoiar. Não acho mesmo. Eu tenho quase certeza que ele iria repudiar. Talvez não com... Enfim, eu não sei. Depende também do caráter da Revolução. É muito difícil também ficar falando esse EC, né? E se... Mas... Eu faço certeza que ele iria repudiar. Mas ele politiza o debate contra o neoliberalismo de uma maneira que os comunistas não falam. E muito bem. Muito bem. E com muito mais alcance do que qualquer um, né? Cara, pô, eu, como digo para todo entrevistador, todo entrevistado, eu desejo que esse seja só o nosso primeiro vídeo e a gente possa, de tempos em tempos, de meses em meses ali, a gente combina para falar de alguns temas mais específicos, porque essa primeira entrevista era um pouco mais geral mesmo. Eu penso muito... Eu não sei se você assistiu a alguma outra entrevista, mas eu penso muito numa galeria de perfis de marxistas, né? De diversos... Com tempos diferentes de marxismo para... Como um retrato do Brasil de hoje, do momento político nacional, no que se refere ao nosso campo, tá? Então eu estou falando isso por quê? Porque um dia a gente ainda vai marcar um para falar só do Ciro, porque, enfim, eu tenho também algumas questões para trazer e eu adoraria ouvir a sua opinião sobre isso. Mas vamos lá. Uma pergunta que eu acabo fazendo também, sempre, e eu acho que eu devia ter feito ela antes, porque você chegou a falar rapidinho sobre isso, né? Do marxismo enquanto ciência, que é socialismo é ciência? Justifique a sua resposta. O marxismo, o socialismo é muito maior do que o marxismo, né? Os socialistas utópicos que muito influenciaram o trabalhismo, o próprio marxismo, mas o trabalhismo, o Getúlio era um leitor de Saint-Simon, né? Eu tenho uma pessoa que eu admiro muito que é um intelectual que chama Francisco Quartin de Moraes. Ele tem um estudo muito amplo sobre positivismo, que é o que deu origem ao socialismo utópico, né? E ele fala que o Saint-Simon, diferente de Augusto Conte, e eu não tenho uma leitura tão grande sobre isso, não. Eu não tenho muito estudo sobre. Mas ele foi uma expressão mais progressista do positivismo do que foi o Augusto Conte, sabe? Enfim, por que eu estou dizendo isso? Porque o socialismo utópico que no Brasil foi muito presente tanto no trabalhismo quanto no tenentismo, isso é o Prestes, bicho, o Luiz Carlos Prestes é um dos caras mais influenciados pelo positivismo no Brasil, foi um comunista. Então, enfim, o próprio Lenin tece elogios ao socialismo utópico do Saint-Simon. Então, o socialismo, eu estou fugindo um pouco da resposta, mas o socialismo não é só um. Existe o socialismo utópico na história. O socialismo marxista é científico e entendeu a ciência que existe na atuação do proletariado, sabe? É a ciência imortal do proletariado. E, na minha visão, é a chave para a gente alcançar o socialismo. O socialismo sobre outras vertentes que não a científica marxista, na minha visão, não não conseguem pensar o caminho para o socialismo adequado. Sempre vão pensar em coisas que não vão resultar no socialismo, vão resultar isso no estado de bem-estar social e param por aí. Eu acho que o caminho para o socialismo real no Brasil, no mundo, todo mundo, é o marxismo, com seus erros e acertos, com suas leituras. O Marx escreveu muita coisa errada também. Eu falei hoje sobre isso, que o texto do Marx sobre Simão Bolívar é muito ruim. Ele leu muito... É ruim. Não leia. Pode ler, mas, sabe, é muito ruim mesmo. Então, é isso, sim. Agora, com todos os seus erros, é a leitura mais apropriada e adequada para a classe trabalhadora e para a sua libertação do jubo do capital. Perfeito, perfeito. Cara, já chegando aqui para as últimas perguntas, eu nem te perguntei quanto tempo a gente tinha, fui levando aqui. Mas, tem alguma coisa, assim, eu costumo perguntar, se tem uma pergunta que você gostaria de responder e que eu não fiz, e aí você dissesse ali, respondesse isso, ao mesmo tempo que se você quisesse complementar o que você falou aí e dar suas últimas considerações para eu ir para as duas últimas perguntas que eu deixo sempre para o final? Cara, o que você não perguntou não teve. Claro que existem discussões que a gente pode, é o que você falou em lives específicas, ampliar. Eu acho que é muito importante a gente discutir algumas coisas, entre elas, o papel, e eu acho que são centrais, e isso muito explica a organização que eu faço parte, e o trabalho que eu faço na central, mas eu acho que discussões que precisam ser feitas, por exemplo, o papel do nacionalismo, revolucionário, para pensar o socialismo no Brasil, sabe? O papel histórico, isso a gente discutiu muito do trabalhismo, qual que é o seu papel na história do Brasil, sabe? Pensar o dogmatismo do marxismo, que existe muito no Brasil, sabe? E aí eu iniciei falando disso, pensar essa leitura completamente estrangeirizada, nem sei se esse termo existe, existe, mas uma leitura completamente estrangeira da realidade, do mundo, e não pensar o Brasil, não pensar a América Latina, eu acho que esses pontos aqui que eu citei agora são pontos centrais para pensar uma teoria marxista adequada às demandas da luta de classes no Brasil, do desenvolvimento capitalista no Brasil, e do horizonte final, final não, mas do horizonte que a gente tem da Revolução Brasileira. Show. Das críticas que você costuma receber, quais você acha injustas e não concorda? Eu aceito muito bem críticas, eu acho que o que eu acho que é injusto, eu, é uma bosta, né? Quando tinha Twitter, o finado X, lá tinha, tinha muitas, algumas coisas que se repetiam. Primeiro, eu, até bom, né? Eu me explico sobre algumas coisas. Eu acho que muito por causa de críticas que eu tenho, sim, e eu falei delas aqui ao Ciro, são críticas saudáveis, construtivas, respeitosas, e para alguém que eu tanto admiro, né? Mas, eu fui muito chamado de petista. Eu acho isso injusto, porque se tem uma coisa que eu, que eu sou oposto é o petismo, meu Deus do céu, se tem uma coisa que eu bato, que eu fico puto, é o petismo. Então, eu acho que essa é uma das coisas que eu recebo, tá? Até essa coisa, o PDT, no segundo turno, apoiou o Lula, aí teve um filtro que é 12 mais 1, né? E aí, todo mundo é chamado de 12 mais 1, não sei o quê. Se tem uma coisa que eu estou distante, é, nesse momento, nesse momento não, desde sempre, é do Lula, é da, dessa esquerda, eu já expliquei aqui pra caramba, da esquerda hegemônica, eu não, não sou dela, muito pelo contrário, eu luto diariamente pra construir uma alternativa de esquerda, sabe? Respeito muito quem é serista, quem ainda se encontra nessa linha, apesar de não me caber mais, sabe? Essa é uma das críticas, eu acho que outra crítica, é, é por a gente adotar essa, essa, isso é uma crítica mais saudável, existe um debate sobre, essa postura marxista dentro do trabalhismo, trabalhistas que não se encontram nela, costumam criticar, e utilizar de algumas coisas, né? E uma delas é uma pessoa que eu citei aqui, que chama Alberto Pasqualini, a gente fez um vídeo, esse foi o vídeo que mais deu discussão no nosso canal, acho, deu debate, a gente fez um vídeo que o título é O Trabalhismo Brasileiro Deve Superar Alberto Pasqualini? Pasqualini foi um dos maiores, se não o maior teórico do velho PTB, maior do velho PTB, e do trabalhismo daquela época. O problema é que ele morreu em 1960, não teve um hiato de 70 e não sei o que anos que o trabalhismo não produziu nada, o trabalhismo produziu muito e foi objeto de autocrítica interna, profunda, sabe? Ignorar os anos daqui pra frente, ele morreu em 60, ele não viu o golpe, então, ignorar tudo que foi daqui pra frente, é ignorar a história do trabalhismo e é violentar a história do trabalhismo, sabe? Não nos cabe, a gente tem que entender a história do trabalhismo desde seus primórdios, que se encontram lá no castilismo, lá no positivismo gaúcho. Isso não quer dizer que a gente tem que ser castilista em 2024, sabe? O castilismo tem méritos de legislação do trabalho, principalmente, mas não nos cabe mais, da mesma maneira que não nos cabe mais reverenciar na sua totalidade o pensamento de Alberto Pascoalini. Eu citei aqui o Fernando Ferrari, que deu no PRTB aqui, esse vai ser o nosso referência? Eu não acho que seja. Então, a gente foi muito criticado quando a gente fez esse vídeo, esse vídeo chegou em pessoas que responderam no líder da Nova Resistência, que é um grupo neofascista, que criticou esse vídeo, chegou num outro intelectual, fã da ditadura militar, que é o Felipe Quintas, acho que é o nome dele, não sei se é Felipe, Francisco, enfim, chegou um monte de gente razoavelmente conhecida nessa bolha nacionalista de direita, e que é perigosíssima, eu estou em outra, eu estou em outra. E deu muito debate, os próprios ciristas criticaram muito, e é isso, uma outra perspectiva, para além do nacional reformismo de Alberto Pascoalini, e eu valorizo muito Pascoalini, o livro dele está ali, está ali pertinho de mim, porque eu não critico sem ler, eu não sou assim. Então, só que a gente entender que essa concepção precisa ser superada, eu nem acho que precise ser, ela já foi, sabe? Os teóricos do trabalhismo pós-1960 repensaram muita coisa, repensaram muita coisa, sabe? E eu acho que o horizonte de uma revolução brasileira esteve em pauta daí para frente, o Brizola de 1961 a 1964, eu citei aqui rapidamente, foi um nacionalista revolucionário, tomou para si esse posicionamento, sabe? Ele disse, eu já disse aqui na entrevista da Montelie Review, eu acho legal ler essa entrevista, ele fala sobre isso, que é imperativo que a revolução brasileira encontre soluções socialistas, ele pega para si essa concepção, a tradição do trabalhismo na sua trajetória histórica, eu citei aqui, teve nacionais reformistas como Guerreiro Ramos, Alberto Pasqualini, não sei quem, e teve marxistas, socialistas revolucionários como Moniz Bandeira, Dércio Ribeiro, Teutônio dos Santos, porque justamente o trabalhismo é uma cultura política e ele se adapta, ele se adapta às demandas materiais da classe trabalhadora e com o contexto da luta de classes e do desenvolvimento capitalista brasileiro, porque a tradição é viva, então, o que eu quero dizer aqui, o trabalhismo solidarista, pensado pelo Alberto Pasqualini, que era um capitalismo solidário, foi objeto de autocrítica interna e superado por uma visão à esquerda dessa concepção, sabe? O compromisso do trabalhismo, no final das contas, é mexer nessa estrutura suja da democracia liberal, como diria o Lenin, emancipar o trabalho do jugo do capital, combater a superexploração do trabalho, conceito inaugurado pelo Rui Mauro Marini, né? O próprio Brizola percebeu isso e advertia que ou as reformas se realizavam democraticamente, que era o que ele queria, ou o povo brasileiro teria total direito de as realizar por meio de rompimento institucional, sabe? E eu acho que isso fica muito claro com o Brizola de 61, 64, que toma essa perspectiva nacionalista revolucionária. A campanha da legalidade foi pela legalidade, mas teve todas as características de um levante revolucionário, sabe? Foi um levante popular e militar com todas as características. É assim que se fazem revoluções na prática. Foi uma chance que a gente perdeu, sabe? E o Brizola, isso vai ficar muito claro na ditadura, o Brizola vai criar o chamado movimento nacionalista revolucionário, criado pelo Brizola. E ele foi até falar com o Rotini, que também foi um patriota muito, só que ali na realidade dele, de muito valor. E ele vai criar esse movimento de resistência armada à ditadura. Não vai dar em nada, mas ele vai criar esse movimento. Inclusive, dizem que ele foi financiado pelo Fidel, né? Eu não sei dessa história ainda. Não sei se é verdade ou se é mentira, enfim. Mas a extrema-direita usa. Cara, me corrija se eu me corrija se eu tiver errado. Não é o seu movimento que alguns pejorativamente chamam de PDT Kids? É, não é nem a PR em si. O PDT Kids foi um 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 companheiro aí, não é do PDT, mas ele é cirista que criou um cara que tem um canal no YouTube e tal. Eu respeito ele, não tenho nada contra não, mas ele não me respeita tanto, eu acho. Mas ele criou esse termo PDT Kids e pejorativamente mesmo, assim. Na verdade, a questão dele é a gente é muito criança, porque a central do trabalhismo é eu e o Bernardo, né? E, e realmente, o o companheiro em questão é mais velho que a gente. e aí isso é a grande justificativa para a gente ser menos, enfim, eu acho assim, eu acho que isso é uma coisa que vai contra o que o Brizola sempre falou de inserir os jovens na política, né? Eu mesmo sou do movimento do Antigo e tal e eu não tenho problema nenhum com isso, na verdade. E é muito engraçado, porque poucos tempos depois o Marçal pegou esse termo para ele, né? Claro que não inspirado nisso, né? Mas ele chamou o bom PT Kids, né? Eu achei muito engraçado isso, né? Mas isso é histórico, sabia? O João Goulart, ai, como que foi? Tinha um grupo dentro do próprio PTB que se chamava pejorativamente um outro grupo político dentro do PTB de Jardim de Infância do Jango. Tinha esse termo, eu acho que não tinha um negócio assim de chamar os outros de criança para tentar diminuir, eu não sei, eu discordo. Mas é, PDT Kids é um termo que usam aí, né? A gente até se apropriou, é tipo o povo que quando era de esquerda pegou o termo invasor e se apropriou dele, a gente se apropriou um pouco também do PDT Kids, a gente brinca com isso assim, né? Tudo certo, tudo bem assim, a gente não fica triste com isso não, acho que até foi bom. Cara, eu até acho que sei quem foi, também não preciso citar nem nada, mas é que da gente aí que foi cirista, a gente provavelmente assistiu alguns vídeos dele ali, na verdade eu acho que eu até peguei quando ele começou a ler o livro do Ciro e foi aí que ele se converteu e tal e hoje ele é um cirista radical o que assim, nessa altura do campeonato é algo um pouco patético, né? Mas enfim, cara, beleza, a gente falou das críticas e acho que rendeu bastante papo, agora, dos elogios que te fazem, quais você gosta de receber? Eu, o que eu gosto de receber, no que diz respeito à atuação política, né? Eu acho que, eu acho que eu tenho na central do trabalhismo, apesar dela ser recente, eu tenho uma coisa que eu quero, eu tenho como objetivo crescer, assim, né? Então, quando elogiam o canal ou até não elogiam, quando dão críticas construtivas, isso é muito que eu gosto de receber, eu acho justo e fico feliz ao canal, a militância política, eu tento ser muito dedicado à construção política pelo que eu acredito, né? Então, na própria PR ou, enfim, qualquer outro espaço que a gente tenha, eu sempre, eu sempre tomei o máximo e eu acho que eu sou minimamente reconhecido por isso, por lideranças da juventude, lideranças do partido, mais ideológicas, claro, né? as lideranças ideológicas do partido, eu acho que, assim, eu acho que a grande questão mesmo de toda a construção, no final das contas, não é... é justamente, assim, a gente juntar todas essas figuras ideológicas do partido, falando do PDT, e fazer um movimento de transformação do PDT por dentro, dos seus erros, dos seus fisiologismos, enfim, essas pessoas, quando elogiam minha atuação política, eu fico feliz, porque o meu objetivo é esse, sabe? e eu acho que isso tem a ver com o canal, tem a ver com a PR, tem a ver com esses espaços que eu atuo, sabe? Perfeito. Pô, e para todo mundo que assistiu a gente até aqui, não deixa de seguir lá o Lucas na Central do Trabalhismo, eu vou deixar linkado aqui no vídeo, tá? Aí, Lucas, porra, cara, muito obrigado pela sua disposição em participar aqui, pela sua generosidade, como eu disse, espero que esse seja só o primeiro dos papos aí, e se quiser me chamar para conversar sobre alguma coisa também, eu estou à disposição e já fica aqui no ar um papo que a gente vai marcar aí em algum momento só sobre o Ciro e o PDT e aí, eventualmente, a gente conecta isso com o marxismo, mas eu acho que é importante a gente definir esses marcos, né? Então, assim, sobre o que aconteceu nos últimos anos de quem, no nosso caso, estava próximo ali do Ciro, né? Porque realmente foi uma vivência não hegemônica, né? A gente não era a maioria, mas estava fazendo o possível ali para tentar pegar, conseguir tração, né? Então, cara, porra, muito obrigado e espero que a gente volte a se falar. Não, eu que agradeço pelo convite, Rafa, agradeço a todos que nos escutaram aqui, que vão escutar no futuro. A gente, com certeza, marca, eu acho que é um tema importante, porque apesar de ser passado, tal, a gente reflete sobre os erros e acertos, os caminhos e descaminhos e pensa o futuro, né? Pensa para onde a gente quer ir, qual é o nosso horizonte, as estratégias e a tática da construção desse movimento socialista brasileiro que a gente quer construir. Então, eu que agradeço, estou disponível para qualquer outro papo aqui e reitero o seu pedido para que vão lá na Central do Trabalhismo, conheçam o trabalho da Central e da APR também, que no Instagram é a PRPDT, fácil de achar. Muito obrigado, Rafa. Show, valeu, Lucas, até a próxima para você, para o pessoal e a gente se fala. Tamo junto.